Chegando aqui na cidadinha de Heitoraí, tem uma paradinha aqui para nós jogar o lixo fora, para não jogar o lixo no meio da estrada, aqui é onde eu corro, pode parar e jogar lixo, tem uma caçamba aqui de poliço. E aqui é a cidadinha de Heitoraí, em Goiás. Vou mostrar para vocês aqui onde a gente vai passar um pouco, passar dentro dela e estamos indo para Goiás. É, aqui nós está pegando a BR que vai para Goiás. Cidadinha aqui é até bonitinha, grandinha a cidadinha. A estrada aqui em Paítaberaí, tem umas fazendas muito bonitas aqui, umas serras bonitas grandes. Vocês viram as fazendas aqui, ó, na região que é muito bonita. Agora nós estamos passando em uma vilinha chamada Oidágua. Onde de Itaberaí, nós passamos nessa vilinha para chegar em Itaberaí. A gente vai passar por dentro da cidade de Itaberaí. Aí aqui tem um posto, nosso lado à esquerda, a gente vai virar à esquerda para a gente não passar por dentro da cidade, por causa do sinaleiro e o movimento, né? Então a gente desvia, não passe por meio da cidade para a gente andar mais rápido. Aqui é a estradinha que a gente pegou fora do centro da cidade de Itaberaí. Aí a gente está na BR-070, a Itaberaí fica ali embaixo. Chegando na cidade de Itaú-Sul. A cidade de Itaú-Sul é uma cidade construída em cima do morro, tem muito morro a cidade de Itaú-Sul. A gente vai passar numa ponta dela e o centro da cidade de Itaú-Sul fica para cima, mais lá para o morro. Então aqui é um pedaço da cidade de Itaú-Sul que vou mostrar para vocês. A gente vai passar só na ponta dela e vamos embora para a Goiânia. Chegando em Goiânia, vou mostrar a chegada nossa em Goiânia. Agora nós estamos passando na cidade de Itaú-Sul. Chegando na cidade de Goiânia agora, vamos passar por Goiânia. Vamos simbora. Faz um tempinho já que chegamos em Goiânia. Passamos vários setorzinhos na veia da BR. Mas deixei para filmar chegando aqui no posto policial que tem aqui, fiscalização na BR. Passar o posto fiscal, a gente vai entrar para dentro de Goiânia, na cidade de Goiânia. Goiânia é uma cidade muito bonita, pequena do que resta, a capital de Goiânia. Goiânia é uma cidade muito bonita, pequena do que resta, a capital de Goiânia. Agora a gente vai deixar a BR e vamos entrar para dentro da cidade.